É verdade. Se o Paul falou, é verdade. Galera, Vem Ver é hoje a estreia The Masked Singer em Brasil. É a primeira vez e não sai mais daqui. Esse cenário é novo, né? E fala muito dessa minha relação porque a gente tá trazendo um pouco do mundo dos festivais pro Masked Singer. Então a gente vai tá junto com a plateia, que também vai ajudar a gente com seus bons palpites. Eu vou tá ali nos bastidores junto com os mascarados. O primeiro programa é o primeiro programa ainda de entender, de se achar ali naquele espaço. Então eu espero entender o programa pra poder ser o grande investigador que eu vim pra ser nesse programa. A plateia sempre ajuda de alguma forma. Ou ajuda a gente a errar ou ajuda a gente a acertar, não é, Paulo? Eu não fiz ainda o programa, mas você tá dizendo que é com certeza. Mas eu vou te ajudar hoje, dar várias dicas boas. Vai, será? Vem comigo que você passa de ano. Gente, meu mais novo aluno. Olha que chique. É a minha veterana aqui. Eu sou o bicho da Sabrina. Gente, vem assistir. É a minha estreia e a estreia da quarta temporada do The Masked Singer Brasil na tela da Globo. Eu tô muito animada e você não pode perder. Vem.